Vamos lá você que tá aí do outro lado, tu acabou de mandar o salpicão pra onde? Então, um dos telespectadores, Daniel, pediu a receita do salpicão do que você falou, né? Que queria o salpicão. Foi mesmo? Foi, tá no Facebook, eu acabei de enviar. Gente, é delícia! Delicioso! E se você não tem jaca aí perto da sua casa, porque a jaca tem que ser meio verde, você pode vir aqui na TV em Tempo, atravessar a rua, que tem uma jaqueira bem aqui na frente, que a Ed já foi pega lá no fim de semana, junto com o Igor, colhendo jaca. Já colhemos jaca aí. Ia ser ótimo, Dani, se você puxasse o cofre pra cá, pro meio, amor. Porque quando eu sair daqui a gente não vai fazer entrega do cofre? Puxa aqui pra mim, isso, pronto. Então, gente, realmente, a jaca lá verde aqui na frente tem, né, Márcia? Mas hoje eu não vou estar ensinando o salpicão de jaca, vou estar ensinando aqui uma batata portuguesa. Super gostosa pra você aí comer na sua ceia de Natal. É, daqui a pouquinho, não saia daí, a gente volta já já. Mentira, a gente não vai pro intervalo de novo, não. Daqui a pouco a gente volta aqui, Ed. Não, daqui a pouco a gente volta. Vem pra cá, Cleijorama. Cleijorama e a Radassa. Radassa, fique do meu lado, quero você. Do meu lado, Radassa. Fique aqui do meu lado. Olha esse cabelo. Pega um, vira de costa, amor. Pega um close, vira de costa, olha pra mim isso. Olha só o brilho desse cabelo, gente. Como a pessoa ia ser tão feliz se tivesse um cabelo desse. Tá mostrando aqui, o leão? Olha isso, gente, cabelo lindo. Nunca faça nada no seu cabelo, não faça nem nada. Você não precisa fazer nada no seu cabelo, tá bom? Você já é linda com esse cabelo, tá bom, Radassa? Fica, agora vira de frente e me abraça. Cleijorama, que é... Gente, esse olho. Que família bonita é essa, né, gente? Obrigada. Dá um look no olho de Cleijorama. Cleijorama, o que significa Cleijorama? É, que eu tenho dois irmãos, daí minha mãe pegou e colocou um pedaço de cada um. Ela, em vez de arrumar o nome de mulher, ela imitou, ela pegou outros dois irmãos? Ela imitou dois irmãos, como é o nome dos dois irmãos? Clay, Rondo, daí meu pai é José, só que ele já ia falecer, e minha mãe é Maria. Ah, pegou teu irmão, teu pai e a tua mãe. E o meu outro irmão, o Clay e o Rondo. Clay Nilsson e Rondo. Virou Cleijorama. É. É isso mesmo. Isso. Espetacular, gente. Daí saiu isso. Show. Agora, a Cleijorama já é participante ativa aqui do nosso programa da Comunidade, está sempre por aqui. E já ganhou também esfirra, né, Cleijorama? Já, já ganhei. Acho que no meio do ano. Daí eu liguei sexta, daí eu não acertei. Daí eu liguei segunda e era pra você ver. Era tu, né? É. Vamos digitar aqui, Radassa. Radassa que não é mistura de nenhum nome, é só Radassa mesmo, né? É, Radassa Bíblia. Rada Bíblia. Espera aí, olha. Vai ficar, vai ficar bem ali. Agora tu vai digitar, vai. Qual foi o número? Não, meu amor. Digita daqui pra poder mostrar ali. Isso. Qual foi o número? Zero, dois. Ai, apertou duas vezes o zero. Dois, 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 dois. Espera aí. Abriu. Ah, ela apertou certo. Eu que tô com delay. Pode pegar que é teu. Fica pra você, não precisa entregar pra ninguém. Põe no seu bolso da jardineira. Tá aqui, ó. Mostra ali pra câmera, que são 200 reais. Aqui, aqui. Aqui, Ana. Isso, 200 reais. Com oferecimento da Madame Tadá, que é a nossa patrocinadora do Segredo do Coffee. Guarda na sua jardineira, é isso. Guarda na jardineira, ó. Pode guardar. Não entrega pra sua mãe, não. Fica pra você, esse dinheiro. Pra você comprar presente. A câmera ali, ó. A câmera ali. Isso. Beijo pro meu pai, pra minha avó, pro meu... E pro Juan, amiguinho dela. Pra quem mais? Pra minha mãe, né? Tá bom. Que tá assistindo. Tá ótimo. Obrigada pela participação. É teu, pode levar pra tua casa. Tá bom, obrigada. Junto com os 200 reais, tá bom? Tá, obrigada. Obrigada, Cleide Orama. Olha, Madame Tadá fica lá na Avenida, na Rua Pará, em frente ao Sabor Amé. Eu preciso fazer o comercial da propaganda da Madame Tadá, tá? E a Madame Tadá tem joias com garantia infinita. Sem joias com garantia infinita. Crisinha, um grande beijo. Tem Segredo do Coffee essa semana, não? Porque essa semana já saiu, né? Semana que vem tem mais Segredo do Coffee. Obrigada, Cleide Orama. Radessa, você é linda. Você é linda, meu amor. Você é linda, você é linda. Você é linda. Não é de nada, amor. De nada. Diga assim, eu sou linda e plena. Vai. Obrigada. Sou linda e plena. Sou linda e plena. E plena. Quase que sai. Obrigada pela participação do Segredo do Coffee, a Cleide Orama e a Radessa. Olha só, gente. Vamos rapidamente, vamos rapidamente com o Tarcísio Lime. Pra puxar aqui a prioridade. Puxa. Isso. Eu vou chamar o Tarcísio Lime. Teve um princípio de incêndio no edifício Rio Negro Center, que fica lá na 24 de maio, no centro da cidade. Vamos lá com o Tarcísio que tá ao vivo e vai trazer as informações pra gente. Tarcísio Lime, que foi que aconteceu aí? Como é que tá? Alguém se feriu? Uma boa tarde pra você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde pra você que acompanha a programação da TV em Tempo. Exatamente, estamos aqui na rua 24 de maio, centro da cidade, onde aconteceu esse princípio de incêndio aqui no prédio Rio Negro Center. Márcia, o princípio de incêndio já aconteceu em um escritório que fica aqui no prédio e tinha uma mulher que trabalhava nesse escritório e ficou lá dentro. Inalou muita fumaça, mas já foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada pelo SAMU. A gente pode ver aqui que tem muita movimentação de quem trabalha aqui e também dos populares. Os curiosos estão olhando aqui. O corpo de bombeiros já está no local, o incêndio já foi controlado, a polícia também. Essa mulher foi socorrida há tempo e não teve um problema maior, Márcia. Só inalou muita fumaça, mas ficou tudo bem com ela. A gente ainda não tem a identidade dela pra falar pra vocês, mas a situação dela está tranquila. Já foi levada pelo SAMU e está tudo ok. Agora a gente fala aí pra você que precisa vir ao centro da cidade, evitar aqui a rua 24 de maio, porque tem um bloqueio policial e do corpo de bombeiros aqui. As ruas ao redor também estão congestionadas. Então, o que a gente indica pra você é que evite essas ruas. Esse é o programa agora, chegando nas ocorrências, pra mostrar pra você em primeira mão, telespectador. Márcia, volto contigo. Tarsísio, tá me ouvindo? Tarsísio, deixa eu fazer uma pergunta rapidamente. Não sei se o Tarsísio está conseguindo receber aqui a minha voz aí. Tarsísio, sabe me dizer quais foram as causas desse incêndio? Tem alguma informação de qual foi a causa desse incêndio, Tarsísio? Olha, Márcia, o corpo de bombeiros ainda vai investigar e ainda não existe uma causa aí concreta que tenha causado esse incêndio, Márcia. Tá bom, Tarsísio Lime. Obrigado, Tarsísio, que está lá na rua 24 de maio, nesse momento, no edifício Rio Negro Center, um dos edifícios pioneiros, centros comerciais pioneiros ali do centro da cidade, junto com o edifício Cidade de Manaus, o edifício Manaus Shopping Center, onde funcionou a TV Manaus, que fica na Saldanha Marinho, o edifício Rio Negro Center fica na 24 de maio, o edifício Cidade de Manaus fica ali na Eduardo Ribeiro, já quase chegando ali na praça, em frente ao IEA. Então a gente tem aí muitos prédios, muitos antigos, os prédios são muito antigos ali na cidade de Manaus, ali na capital, que corre, que traz aí um determinado risco, tem que ser o tempo todo monitorado. Não se sabe ainda as causas desse princípio de incêndio, a mulher está bem, apesar de ter inalado fumaça. Outras informações sobre esse caso você confere no Jornal em Tempo às 6h15 da noite. Olha, a gente vai falar de um projeto bem legal, é um projeto que é feito com muito amor, e é feito com amor por adultos, jovens e adolescentes, e principalmente pelas crianças e pelos adolescentes, que tem aí um grande amor. Cadê as imagens? Traz as imagens pra mim? Olha só isso. São imagens pra entregar refeições, entregar comidas às pessoas necessitadas. Tem áudio, Flavinha? Põe um áudio pra mim. A Viva Amor. É isso, o projeto A Viva Amor, faça sua doação de roupas, calçados e alimentos. Dia 21 de dezembro eles vão fazer a distribuição dos alimentos? Repete, repete. Aqui já começou a arrecadação dos alimentos não perecíveis. E vocês vão começar a arrecadar com a Viva Amor. Tá ótimo, dia 21 de dezembro a partir... Não vi ali, enche de novo a cartela pra mim. Dia 21 de dezembro, a partir das 10 horas da manhã, lá no João Paulo 4. Você pode fazer doação de roupas, calçados e alimentos não perecíveis. Isso, cadê o telefone? Eu não consegui ver o telefone. Tira a tarja pra eu ver o telefone ali na cartela, por favor, Flavinha. Não sei se tem o telefone embaixo, do que você puder doar. Tá ótimo, era bom se tivesse o telefone. Ah, tá aqui o número aqui na tela pra mim. 995... 995... 995368662. 995368662. A pessoa não sabe, mas nem lê o número, gente. 995368662. Esse é o telefone pra você colaborar com a Viva Amor, tá bom? Não se esqueça de ligar e participar conosco. Posso ir rapidinho ali com a Ed, enquanto decide aí, Flavinha? Só pra fazer... Vou lá com a Ed pra lembrar pra você, que tá aí do outro lado, que agora a Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, tem dois endereços. Isso mesmo, Marcia. Qual é o segundo endereço? Então, estamos aqui na Maripiranga, que é bem perto daqui, né? Ali perto do... Obrigada, Marcia. Ali perto aqui do Bolevar. Estamos também lá no Le Bon Maché, no shopping, no mini-shop que tem lá. Tá ali na principal do Dom Pedro. Na principal do Dom Pedro. Você vai poder também instalar, né? Quem mora ali naquela redondeza, poder ir lá no Ed Sabor Natural e comer essas delícias, né? Sem nada de origem animal. Delícias. São delícias. Que com certeza vai ajudar muito mais você ter qualidade de vida. Então, daqui a pouco a gente vai começar a fazer a reseta. A gente pode fazer agora, Flavinha? A Flavinha tá vendendo pra mim? A Flavinha tá... Ainda não. Mas lembrando que nós vamos sortear dois vale-almoços. Podemos sortear o vale-almoço lá do Dom Pedro? Pode, pode sim. Pra pessoa poder tirar a foto de lá? Pode. Dois vale-almoços lá do Dom Pedro, dessa vez. Não vai ser aqui no Maripiranga, você vai almoçar lá no Dom Pedro. Lembrando que faz a fotinha pra mandar pra gente, pra gente poder mostrar pras pessoas. Então, dois vale-almoços do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, que tem agora lá no Dom Pedro também, além da Maripiranga. Daqui a pouco a gente volta já pra fazer a receita, tá bom, Edinha? Que eu tô doida pra experimentar isso aqui, só porque tem muito manjericão e eu adoro manjericão. Olha, ontem foi estreia do espetáculo A Caixa Mágica, que mostra a magia do Natal. É o primeiro dia do evento e lotou o Teatro Amazonas. E deixou muita gente com um gostinho de quero mais e de muito amor, viu? Vamos ver, porque o Valdir Adriano foi lá e assistiu também um pedacinho do evento. O Teatro Amazonas com todos os assentos preenchidos em poucos minutos. Meia hora antes da apresentação da noite, ele já estava assim, completamente lotado. É um presente de Natal que a gente já traz a todos e temos prestigiado durante todo esse ano a nossa programação. Tudo isso para a estreia de A Caixa Mágica do Natal. O protagonista da história é Cadu, o menino que desacreditou no Natal após a morte da mãe. Aos 10 anos, Davi Lucas é quem dá vida ao personagem. E a missão não é fácil. Ele canta, dança e interpreta. Tem que ter muita responsabilidade pra fazer tudo o que a gente tá fazendo e tá sendo muito legal. Mais de 250 pessoas participam do musical, 40 só em cena. O legal do espetáculo aqui tem vários tipos de artistas, né? De todas as idades, de todos os lugares. Isso foi muito legal. E o que seria da peça sem um bom texto? A história, ela tem momentos mais dramáticos, mas tem momentos muito engraçados. Então assim, a gente vai se emocionar e vai se divertir muito. A apresentação é dividida em vários momentos. O menino órfão e tristônio dá vez a uma criança mais alegre, que encontra no Natal o verdadeiro sentido da felicidade. E pra quem perdeu a estreia do espetáculo, não tem problema. Durante a semana, ele é apresentado sempre às 8 da noite. Já no sábado, o horário é mais flexível. Às 5 da tarde e também às 8 da noite. No domingo, o espetáculo acontece mais cedo. Às 11 da manhã e também às 7 da noite. Claro que a entrada é gratuita. Lindo! Lembrando que a gente vai fazer um esforço aqui, junto com a produção, pra toda sexta-feira trazer pra você a programação gratuita. A programação fornecida pelo município, pelo estado, pelos órgãos que estão aí sempre trazendo muita alegria pra você, pra que você possa não gastar dinheiro nesse Natal, mais do que a gente já sabe que gasta com presente, com ceia, com tudo. E a gente vai tentar trazer toda sexta-feira uma agenda cultural com a programação gratuita aqui na cidade, no Amazonas, tá bom? E Ronaldo! Ronaldo tá me olhando, Ronaldo tá me vendo. A gente vai colocar a programação lá nas nossas redes sociais, né, Rô? Rô, que não sabe nem o que acontece na vida dele. Eu sempre coloco problema na vida dele e ele resolve, né, Rosinho? Vai colocar lá na nossa rede social. Então, você que tá assistindo o programa, quer saber como é que tá a programação durante a semana e no fim de semana, o Ronaldo vai colocar lá na nossa TV em tempo online. Então vai lá, segue e curte, tá bom? Vamos voltar ao vivo com o Tarcísio Lime, que tem outras informações sobre o princípio de incêndio que teve em um dos escritórios comerciais, ali um dos escritórios no centro comercial e no centro da cidade, no edifício Rio Negro Center. Tarcísio Lime, conta pra gente como é que esse fogo foi descoberto. Olá, novamente, Márcia. Voltamos aqui do centro da cidade, debaixo de chuva, pra falar sobre esse princípio de incêndio. Olha só, eu vou agora conversar com o cabo Fábio André, que é da Ciclopatulha, aqui da polícia. Ele foi quem chegou, a primeira pessoa a chegar aqui no incêndio. E olha só, ele improvisou uma escada pra resgatar a vítima, que nós já temos o nome. É a Noêmia Nascimento, de 18 anos, trabalhava em um escritório aqui no segundo andar. Vou conversar com ele agora. Bom dia, Cabo. Estamos ao vivo para o programa agora. Como é que foi a situação? Você chegou primeiro aqui e improvisou uma escada? Bom dia. A gente recebeu uma ocorrência via rádio. Como a nossa equipe era a equipe que estava mais próxima, deslocamos diretamente pra cá. Chegando aqui, a gente improvisou uma escada da Manosa Energia, né? Pra ter acesso ao segundo andar, que é bastante alto, onde a vítima estava bastante nervosa. A gente conseguiu acalmar ela mesmo, mas improvisamos uma segunda escada, mais em cima, pra ter acesso à janela onde ela estava. Tinha uma fumaça bastante escura, né? Onde ela não estava mais conseguindo respirar. E o medo era que ela pulasse da janela. Conseguimos segurar a mesma, subir, conseguir segurar a mesma. E mobilizamos ela e conseguimos descer a mesma, com a ajuda de alguns civis, né? E meu amigo Amaciel também, que estava presente na ocorrência e deu todo esse apoio. Depois ela foi encaminhada para o hospital pelo SAMU? Positivo, ela foi atendida pelo SAMU do bombeiro, né? Aí onde ela foi medicada, tirou toda a pressão dela e lá teve o deslocamento. Muito obrigado, Cabo, parabéns. Márcia, esse foi o trabalho, então, do Cabo e do soldado aqui, que fizeram esse resgate com equipamento improvisado. Volto contigo! Narcísio Lime, o que importa é salvar a vida, meu caboclo. O cara está preocupado com nada, ele quer salvar a vida da menina que estava a ponto de se jogar da janela do segundo andar. A gente sabe que incêndio deixa a gente apavorada mesmo. Vamos para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. A gente vai e volta rapidinho, porque tem a receita da Ed, que a gente vai fazer depois do intervalo. Ela tem a Sinara cantando aqui, A Fata do Amor. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. E aí